O coletivo tem se sobressaído no Cruzeiro e eu tenho tentado dar minha contribuição dentro das partidas. A intertemporada foi bacana, conseguimos treinar e fazer alguns amistosos em um nível muito bom. E eu acho que isso tem se demonstrado nos dois jogos da retomada do Campeonato Brasileiro. E eu acho que nós estamos no caminho certo, mesmo que ainda estamos na décima primeira jornada. Estamos no caminho certo aí e esperamos prosseguir dessa mesma maneira.